Tira o coração de pedra, é festa da música Tira, tira, tira Meu Deus! Chama-se a toda família Você deu a vida Não estragou nada Não estragou nada Não estragou nada Ai, Unitele É a mãe grande Por isso é Ei, ei Ei, ei A festa da música está de volta na sua sétima edição E traz a presença do público Depois de dois anos a ser realizada no formato digital Em consequência da pandemia Este ano nós trazemos os melhores artistas nacionais da atualidade E claro, duas grandes estrelas internacionais Falo-vos do Nichiriano Omalei E também da musa brasileira Isa Uma coisa vos posso garantir Este evento vai ser pesadão Até o fim dos anos a ficar Dessa a minha vida Deixa-me mostrar Agora que já atuou, sentiu a adrenalina, sentiu a vibração das sinceras e dos sinceros? Olha, senti, lá estavam os meus sinceros, as minhas sinceras, obrigada. E eu gostei de estar neste palco, foi super divertido, eu dei 100% e espero que as pessoas tenham recebido também. Posso contar uma fofoca que eu vi por alto? Outros. Disseram que está entre as melhores performances da noite, se não a melhor. Oh, são pessoas carinhosas, obrigada pelo carinho. Uma vez mais, os Killer Hill fizeram uma performance daquela que já o público está habituado. Monumental, toda gratidão ao povo humano. Estamos de volta na Festa da Música, estamos na sétima edição, como é que está a ser essa experiência agora com o público? Está a ser satisfatória, porque já há muito tempo que não tínhamos eventos como esses, após pandemia, todos nós estamos a celebrar, nós, os artistas e os nossos fãs. Uma vez mais, é a prova de que a Festa da Música é realmente a maior festa da música angolana? Sim, claro, ainda por cima, quando estamos aqui, ela é sempre a maior, então nós participamos na sétima, na oitava, na nona, na décima, e até parar. Graças a Deus o público cantou comigo, dessa vez não foi de frente. Só tenho a agradecer todo o amor, todo o carinho que o público tem por mim, pelo meu trabalho. Obrigada a Unitel, mais uma vez, por termos escolhido como a cara representante da marca. Colar no toque, colar no toque, colar no toque, colar no toque. Ai, trabalha, ai, trabalha, ai, trabalha, ai, trabalha. Trabalhamos, trabalhamos, o público trabalhou com voz. Trabalha, Platina, trabalhou muito, muito, muito. Ali, ali, ali. E dizer que para nós, Ingon Black, é motivo de comemorar ainda mais os nossos feitos, os nossos trabalhos, aquilo que são as nossas vitórias, né? Como vê, a voz não está assim naquele speak, mas não deixa de ser Ingon Black, né? Sempre que ouvirem para o Maika, não fiquem mesmo sentados, isso é sério. Como é que está a ver a Festa da Música 7ª edição? Super bem, está correto e bem. Artistas muito bons já subiram o palco. Ainda temos um alinhamento de outros artistas para subir o palco. Eu acho que ainda não tivemos momentos assim de branco, momentos que eu, os artistas, os DJs em especial também, que vieram muito bem. Agora está no palco o nosso querido Miguel Guila, que pede encarecidamente para tirar este coração de pedra. Agora o que nos surpreendeu mesmo é que a Sandra está aqui nesta posição a apresentar com a Edvânia. Sim, 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 eu estou a fazer uma cobertura com a Edvânia. Como vocês sabem, tem dois apresentadores lá no palco, o BV e a Bruna Sousa. E aqui nos bastidores está a Sandra Gomes e a Edvânia do Carmo. Muito bem, é a primeira vez que eu faço uma parceria com uma mulher. Com a TPA, nós queremos falar dessa junção da Sandra Gomes e TPA. Não, não é junção Sandra Gomes e TPA. E também se houvesse, seria muito bom, né? Não podia nada. Mas eu estou aqui pela unidade. O BV e a Bruna Sousa Viste como a sétima edição da Festa da Música? Dizer que... Agradecer a Unitel por ter pensado e ter me convidado. A produção está boa. O alinhamento, line-up top. Eu só achei que não podia estar na hora em que eu entrei, mas... Segui o guião e o público me recebeu com aquela amortável. Quando tu não esperas algo e depois, de repente... Quando tu entras, o people te recebe com amor, o love. Porque esse amor não se paga. Essas palmas não se paga. Esse barulho não se paga. É trabalho. E um grande ensambio lá de cima a proteger. Vem lá no fundo. Eu só quero ter o top. Vem lá no fundo. Eu só quero amor, quero amor. Vem lá no fundo. Eu só quero amor, quero amor. Vamos embora. Permita-me a expressão. Então, mexe-se muito, dança muito. Já pensou onde ia fazer Kuduro? Não, mas tem uma boazenica. Olha, bom. Kuduro. Nós temos que ter a técnica certa. Atenção. Eu acho que eu nunca experimentei a cantar Kuduro. Porque há um toque específico na forma de cantar. Na forma de desenrolar as sílabas. Que não é para qualquer um. Mas eu estou à espera. Eu já disse que eu estou à espera que a Jéssica Pitbull me ensine um bocadinho. E quem sabe, muito brevemente, a gente possa trazer assim para o mercado uma coisa boa. A Jéssica vai te ensinar até as caídas. Mesmo. Não, aquelas caídas, ela tira assim, né? Os meus ossos já têm 44 anos. Não vai dar certo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos! 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 Pergunta assim, muito rápida. Qual é o segredo de cantar músicas de grandes sucessos que marcam várias gerações? Eu penso, acima de tudo, é fazer com amor. Olha, quando a gente faz as coisas com amor, sem... Sem procurar o sucesso. A gente pode até acreditar que somos bons, mas a gente sem fazer aquele esforço de querer bater. E eu acho que no nosso tempo, nos anos 90, a gente fazia música com este amor. que tocavam as pessoas que tocavam as pessoas e continuam a tocar hoje, várias gerações que estavam a vibrar, que não são do nosso tempo. Muitos vieram com os pais ou com os irmãos mais velhos e etc. Então é mesmo muito, muito, muito amor. Por isso é que o nosso primeiro álbum foi 99% de amor. A gente fez sempre com muito amor e eu acho que isso foi passando de gerações a gerações. E hoje, 30 anos depois, o SSP continua a ser uma coisa, uma marca que mexe com a juventude, com a gulanidade, com a lusofonia e por aí fora. Eu acho que pelo menos as maiores partes das composições dos SSP são coisas que, como eu costumo dizer, iam no peito. São coisas que vão no peito, são coisas que nós acordamos e temos a ideia e fazemos. É só isso. Como foi a sensação? É uma sensação incrível. Vou falar em inglês ou em português? Você me disse que foi a sensação e eu não ia descer. Mas não, então foi uma sensação única, acima de tudo por causa da homenagem que a gente está a fazer para o nosso irmão Jeff Brown, né? Que agora vai seguir um novo ciclo. E também é sempre um prazer estar com os meus irmãos quatro, o SSP, né? Essa geração que a Mota criou, basicamente nós fomos os alunos, os professores e os reitores. Daqui para frente a vida será dedicada a todo Jesus Cristo? Bem, não é daqui para frente. Na verdade já há um tempo. Só que, como eu disse, era necessário deixar isso bem patente, principalmente para os meus colegas. Nós somos amigos e, normalmente, quando as coisas acabam, as pessoas dizem que sempre há um conflito. Não sei o que. Simplesmente os caminhos da vida nos levaram até aqui. E pronto, a partir de hoje, mesmo que eles estiverem a atuar só os três, para as pessoas não pensarem que eles me deixaram. E as outras vezes que eles foram e não me levaram, me deixaram mesmo. Mas daqui para frente não me deixaram e que está tudo bem. Somos irmãos e que Deus abençoe todos. Música Nós criaram a cultura incondicionalmente e os empresários nacionais. Trazer a ISA para nós foi mais uma experiência. Aquilo que a gente tem feito ao longo de vários anos no mercado brasileiro. Nós fechamos a ISA há uns oito ou nove meses e não divulgamos absolutamente nada. Como outras empresas que a Uniteu. Porque quando a Uniteu nos delega uma missão, esta missão tem que ser cumprida. Assim é. A festa da música este ano fez três províncias. Tivemos o início na Uila, no caso no Lubango. Também fizemos em Benguela e agora em Luanda. Sim, foi efetivamente para nós desafiador fazemos. Não sabíamos o que havia de esperar. Mas por aquilo que foi o feedback da população que lá esteve. E aquela que não podia lá estar por vários outros motivos. Foi muito satisfatório. As pessoas disseram que finalmente a Uniteu conseguiu provar que Angola não é só Luanda. Para nós não é só. Nós temos clientes de cabina ao Cuneno. E porque não pensarmos no futuro. Começarmos a fazer eventos dessa dimensão ou de outra natureza. Nas outras províncias também. Atualmente já o fazemos. Não nos focamos apenas na música. Nós temos a Féria da Saúde. Temos projetos de educação. Que também adereçam a populações dessas regiões. Tchau!